Estamos recebendo aqui nos nossos estúdios o Antônio Seade e também o Jurandir Bertali. Eles vão falar pra gente a respeito deste encontro CombiFest que acontece neste sábado na Esplanada da NLB. É isso, Antônio? Bom dia. Isso, na frente ali da Maria Fumaça. Bom dia também. Seja bem-vindo, Jurandir. Obrigado. Vamos falar um pouquinho mais então desse evento. Como que surgiu a ideia e a iniciativa? O que vai ser esse CombiFest? Explica pra gente. Esse CombiFest vem de um projeto porque tá saindo um clube novo aqui em Três Aguas que vai se chamar CombiClube. E aí a gente tá o apoio do Susqueiro, o apoio do CCATL, que na realidade é o amigo mobilismo, né? Que a gente gosta dos antigos, dos carros antigos. Então agora esse tem um formato só de combis. Então a intenção dessa festa é a gente reunir as combis truques. Então vai ter a Carneloqueria, vai ter o pessoal do Cachorro Quente, do Churros, do Caldo de Cana, tudo em formato de Kombi pra gente tá lá oferecendo pra população esse entretenimento, né? Que legal. E pro pessoal começar a conhecer, vai ser o primeiro encontro, se Deus quiser, ano que vem o segundo, tá? E a gente vai se melhorando, vai tentando, né, arrumar mais patrocínios e fazer uma festa maior. Por enquanto a gente vai ter a música ao vivo também, que tá aqui o Jurandir do Ecléticos, que vai falar com vocês daqui a pouquinho sobre o repertório, sobre o que é a banda. Mas a intenção é essa, é a gente proporcionar à população aí de Três Aguas, agradecer à Prefeitura Municipal que autorizou esse evento que a gente tá fazendo. Qual que vai ser o local ali na Esplanada? Vai ser ali em frente à Maria Fumaça. Onde acontece a festa do folclore? Isso, onde acontece a festa do folclore, o carnaval, né? Tudo calçado ali, ficou um lugar bom pra eventos, né? Ficou bom pra eventos. Tá, então vai começar... E tá no centro da cidade. Vai começar às 18 horas. Às 18 horas, vai até às 23. Então vai ter comida, né, uma praça de alimentação. E ainda vamos ter música também, pra quem gosta. O Jurandir, está aqui o Jurandir, pra quem não conhece, era muito conhecido na cidade, né? O Jurandir Bertalha, ele já participou do grupo Good Times aqui da nossa cidade. E agora tá com uma novidade aí. Fala pra gente, como que vai ser essa apresentação, Jurandir? O que vai ter ali no local em relação à repertório musical? É, nós tivemos a honra de sermos convidados, né? A participar desse evento. E estaremos lá com músicas dos anos 60 até os anos 90. Músicas variadas, né? Nacionais, internacionais. E, inclusive, sertanejos, né? Dessas duplas dos anos 90. E a gente tem tido uma receptividade boa das pessoas que curtem as músicas mais antigas, né? E nós temos, assim, a certeza que será uma atração a mais ali pro clube Kombi, pro Kombi Fest, né? A festa da Kombi, traduzindo aí pro nosso português, né? E estaremos lá e contamos aí com a presença daquelas pessoas que vêm nos acompanhando, pra que a Brilhante Mais ainda tenha mais, uma quantidade maior de pessoas nesse evento, né? Que a gente espera que seja o primeiro, né? O primeiro. De muitos que venha ocorrer aí. Essa é a nossa expectativa. Certo. Você vai ter outros cantores, outros artistas ali se apresentando? Como que vai ser? Dessa vez não, né, Antônio? Não, dessa vez é só os atléticos. Quantas pessoas fazem parte? Nós estamos... É a metade, né, remanescente aí do... Como você disse aí do Gold Times, que nós encerramos as atividades no final do ano passado. Tem o Eduardo, o Duzão, conhecido aí, musicalmente aí, todo mundo conhece, no contrabaixo. O Jairo Xavier, nos teclados e nos vocais. E eu faço guitarra, violão, viola e me arrisco a cantar também. Olha, que legal. Então, pra quem gosta de uma boa música, amanhã é o dia, de graça, né? Isso. Estaremos ali nos apresentando e esperamos que as pessoas compareçam. pra prestigiar a festa e de carona a gente ali junto também, né? Aproveitar e curtir um pouquinho da boa música, né? Que hoje a gente tem visto que tá faltando um pouquinho, né? Faltando, né? Músicas com melodias, com letras, com letras, que dizem, que trazem alguma mensagem. Então, a gente prefere esse estilo musical aí, essa coisa da antiguidade, né? Tanto do sertanejo, quanto da nossa música popular, nossa MPB e a gente tem feito isso e tem dado certo. Esperamos que assim continue, né? Com certeza. E vocês têm uma estimativa de quantos combeiros, proprietários de Kombi, tem em Três Lagoas? Já tem até uma associação sendo criada? Isso. A gente tá em projeto aí, tá se estudando fazer isso, sim. Mais ou menos aqui em Três Lagoas deve ter umas 20 Kombis, né? Logicamente, a gente vai começar aí com 12, 13 e a tendência é se expandir mais, né? Porque hoje já existe, né? O encontro dos carros antigos, já tem um clube. E a ideia de vocês também era ter um clube só voltado para a questão das Kombis. Isso. Participa também do clube de carros antigos, da nossa festa que vai ter agora em junho lá no Balneário, como todo ano a gente faz. A gente sempre teve o apoio dos Fosqueiros, né? Dos Carangos, que são os clubes aqui de Três Lagoas. E agora a gente... Desde o ano passado, a parte dos combeiros também ajudou muito a gente nesse projeto. Eles fazem uns eventos muito legais, sabe? Tipo, o Kombi dorme, então eles vão para algum balneário, alguma coisa. Geralmente 12, 13 Kombis se reúnem. Eles dormem ali mesmo, fazem um churrasco, alguma coisa, se confraternizam. É legal, é bacana isso. É bacana. É um grupo à parte específico de Kombi, porém ele interage com todo mundo. E no dia amanhã vão ser Kombis apenas de foodtruque mesmo. De foodtruque, mas a gente está convidando o pessoal de Andradina, da Ilha Solteira também, para vir com a Kombi deles, né? Porque tem muito motorhome que é Kombi, né? Que o pessoal transforma a Kombi lá em casa e está todo mundo convidado. O Kombi está convidado o pessoal do CSA Tele a levar o carro deles. O pessoal dos fusqueiros também vão participar com os fuscas, que vão estar lá para brilhantar, né? Para todo mundo que vai lá ver uma boa música, também ele possa ver os carros antigos, que ele gosta. E voltar ao passado um pouquinho. O importante, que eu não frisei antes, é que vai ter a Kombi de chope da Germânia, né? Que é o chope aí que todo mundo gosta e tal. Ele vai estar lá prestigiando o nosso evento. Legal, vai ser um evento assim bem para a família mesmo, num local público, aberto, né? Não paga nada, apenas as coisas que as pessoas forem consumir ali. E ainda vão aproveitar para ouvir uma boa música, um momento de lazer, diversão, que todos precisam, né, Jurandir? A intenção do Kombi Fest é justamente trazer esse entretenimento para a população mesmo, tá? Para a gente ter algumas coisas diferentes para fazer no final de semana. Então, sábado, está todo mundo convidado, porque vai ser legal. Jurandir, em Três Lagos, tem muitas pessoas que acompanham vocês há bastante tempo, que gostam de uma boa música, música dos anos 80, 90, né? É, nós temos um público até razoável. E, inclusive, há uma pressão aí para que a gente se reúna ao grupo que acabou para fazer um baile no dia 6 de setembro. Então, nós estamos aí, inclusive, estudando essas possibilidades aí. E se acontecer, a gente passa a divulgar isso aí. É meio complicado, né? Mas tudo é possível. E a gente tem, assim, um público bom e a gente, inclusive, convidando você que está nos assistindo aí a comparecer a esse evento. E a gente, dia 10 de maio, aproveitando, né? Dia 10 de maio estaremos também na Feira Livre, na Feira Central, né? Dia 10 de maio é numa sexta-feira, das 7h às 19h. Levando um pouco dessa música também, a quem estiver lá presente. Dia de sexta-feira é só praça de alimentação que funciona lá. E aí tem música também. É só ambiente voltado ali para você chegar, fazer um lanche ali com a família e ouvir uma boa música. É mais uma oportunidade que tem recente aí. Que legal. E é importante prestigiar esses eventos, esses artistas da nossa cidade, esses eventos, né? É que são organizados pelos Três Lagoenses. Eu quero agradecer, Antônio Jurandir, pela presença de vocês. Mais uma vez, reforçar o convite. Amanhã, a partir das 18h, na NOB ali, vai ter esse evento. Isso. Onde é a Festa do Folclore, o Carnaval, vai ser feito esse evento aí do Cumbi Fest. Maravilha. Obrigada. Obrigada, Jurandir. A gente gostaria de agradecer a RCN, agradecer você, o Totoque, sempre que está apoiando a gente aí nesses eventos. E vamos brigar pela cidade. Obrigada, viu, Sr. Jurandir? Eu que agradeço pela oportunidade de estar participando desse programa que eu acompanho pelas manhãs aí. E hoje eu estou fazendo parte dele aqui. Isso é muito bom, né? Que bom. Obrigado. Nós que agradecemos. Obrigada. Nós agradecemos a audiência de vocês.